Quais são os países que mais receberam investimento estrangeiro direto em 2021? Você sabia que o Brasil está entre estes países? Veja um top 10 com as economias que mais receberam este tipo de investimento em 2021 e o que isso representa para elas. O investimento estrangeiro direto, ou IED, é uma aquisição de participação no capital social de uma empresa nacional por um investidor, seja este pessoa física ou jurídica, não residente no país ou com sede no exterior. Em termos simples, quando uma multinacional abre uma filial no país ou compra partes de uma empresa local, esta faz este tipo de investimento. Além disso, fusões e reinvestimento de lucros auferidos em operações no exterior e empréstimos entre empresas do mesmo grupo também estão nesta categoria. Uma das vantagens deste tipo de investimento é que ele costuma ser de longo prazo, como no caso das aberturas de filiais e investimento em empresas locais que geram empregos no país, por exemplo. Neste ponto, este difere bastante do capital especulativo, cujos fluxos podem mudar de direção rapidamente em busca de lucros maiores em outros países. No entanto, é importante deixar claro que para ser considerado um investimento estrangeiro direto, é preciso que a matriz internacional exerça controle sobre a filial local. E de certa forma, podemos deduzir que ao realizarem este tipo de investimento, estes indivíduos acreditam na economia do país que estão investindo. E de acordo com o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, estes são os 10 países que mais receberam investimento estrangeiro direto em 2021. 10. México. 32 bilhões de dólares. Em 2021, o México recebeu cerca de 32 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto, o que é parcialmente explicado pela presença de várias filiais de multinacionais em seu território, sendo estas principalmente plantas de produção de origem americana. Sua economia também é bastante voltada para exportação, de modo que empresas estrangeiras podem encontrar facilidades para se estabelecer neste país e exportar a partir dele. E outro ponto que ajuda a explicar tal posto é o fato de que os governos mexicanos recentes ampliaram a concorrência em portos, ferrovias, telecomunicações, geração de energia elétrica, distribuição de gás natural e aeroportos, com o objetivo de modernizar a infraestrutura nacional. 9. Rússia. 38 bilhões de dólares. Em 2021, a economia da Rússia ainda era vista como uma boa opção de investimento entre os países emergentes, não só em projetos para prospecção de petróleo e gás natural, mas também em setores mais inovadores, como é o caso de empresas ligadas a serviços de tecnologia e internet. Esta é também uma das maiores economias da Europa e um importante mercado consumidor a nível mundial. E tudo isso contribuiu para que fosse um dos maiores receptores de investimento estrangeiro direto em 2021, com um montante que ronda os 38 bilhões de dólares. 8. África do Sul. 41 bilhões de dólares. Em 2021, a economia da África do Sul recebeu um volume recorde de investimento estrangeiro direto e alguns fatores contribuíram para isso, pois apesar de ser a terceira maior economia do continente, esta é a mais industrializada, tecnologicamente avançada e diversificada economia da África. Possui uma estrutura financeira sofisticada, abrigando a maior bolsa de valores do continente e sendo atualmente o maior receptor de investimento estrangeiro da região. E em que pese seus problemas internos, aparentemente, muitos investidores de outros países acreditam que sua economia possui bastante potencial para crescimento. 7. Índia. 45 bilhões de dólares. Sendo uma das economias que mais prometem no cenário internacional nas próximas décadas, ainda é um dos países que terão mais destaque nos noticiários econômicos nos próximos anos. A título de exemplo, temos que já é a terceira maior economia do mundo por PIB com base na paridade de poder de compra e a quinta maior por PIB nominal. Esta possui um importante setor de serviços, além de ser um grande produtor de medicamentos genéricos e vacinas, exportando para todo o mundo. E praticamente todos os seus indicadores apontam para um crescimento sustentado pelos próximos anos, o que levou este país a ser o sétimo maior receptor de investimento direto em 2021. 6. Brasil. 50 bilhões de dólares. O Brasil possui a maior economia da América Latina e do hemisfério sul, além do segundo maior parque industrial das Américas, produzindo desde automóveis, produtos siderúrgicos e petroquímicos, até computadores e aeronaves. E frequentemente, o país figura entre os maiores produtores e exportadores de produtos industrializados, como calçados, automóveis e aeronaves. Em seu território, abriga uma das maiores bolsas de valores do mundo, além do maior centro financeiro do hemisfério sul, sendo este a cidade de São Paulo. E apesar da saída de algumas empresas do país nos últimos anos, de modo geral, os investidores estrangeiros seguem acreditando na economia do país, transformando este no sexto maior receptor de investimento estrangeiro direto em 2021. 5. Canadá. 60 bilhões de dólares. O Canadá possui uma economia bastante desenvolvida e diversificada, pois embora seja um grande exportador de petróleo e gás natural, também possui muitas indústrias em seu território. Montadoras americanas e japonesas, junto ao seu setor aérea espacial, estão entre as mais importantes indústrias do país, além de ser um ator importante no fornecimento dos softwares para a indústria do entretenimento. A briga ainda é uma das maiores bolsas de valores do mundo, além de apresentar uma economia altamente integrada às economias americana e europeia. 4. Singapura. 99 bilhões de dólares. A economia de Singapura é considerada a mais aberta e livre do mundo, apresentando uma série de vantagens para aqueles que desejam investir neste pequeno país. Apesar disso, esta apresenta características de dirigismo estatal, algo que muitos pensariam ser comum apenas em países como a China. Exemplo disso é que através da holding estatal de Singapura, a tema SEC Holdings, o governo detém participações majoritárias em várias das maiores empresas do país. O país possui o segundo porto mais movimentado do mundo, além de possuir uma infraestrutura de ponta frente aos seus vizinhos regionais. E por suas facilidades para investidores, é um dos maiores centros financeiros do mundo, além de abrigar a sede de milhares de empresas de todo o planeta. Em 2021, o país foi o destino de quase 100 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto. 3. Hong Kong. 141 bilhões de dólares. Embora este território não seja um país, mas sim uma região administrativa especial da China, este conta com uma moeda e legislação econômica específica, de modo que neste ranking será considerado um receptor de investimentos em separado da China. Sua economia é considerada uma das mais livres do mundo, e este pequeno território é um dos maiores centros financeiros do planeta, sediando milhares de companhias oriundas de diversas partes do globo. Sua legislação e facilidade para fechar negócios fazem deste um dos destinos preferidos dos investidores, transformando a sua bolsa de valores em uma das mais importantes a nível mundial. E toda essa facilidade para investidores fez com que este fosse o terceiro maior destino de investimento estrangeiro direto em 2021. 2. China. 181 bilhões de dólares. A economia chinesa poderia ser descrita como um sistema misto, onde encontramos empresas estatais, empresas mistas e empresas privadas, aliado ao dirigismo estatal por meio de políticas industriais e planos estratégicos quinquenais. É a segunda maior economia do planeta por PIB nominal e a maior por PIB com base na paridade de poder de compra, além de abrigar três dos maiores centros financeiros do mundo, sendo eles Xangai, Pequim e Shenzhen. Também é a maior potência industrial do planeta e o maior exportador de bens. Seu mercado consumidor apresenta um rápido crescimento que o situa entre as maiores do mundo. E todo esse dinamismo fez com que em 2021 este país fosse o segundo maior receptor de investimento estrangeiro direto. 1. Estados Unidos. 367 bilhões. O país com o maior PIB nominal do mundo viu o interesse dos investidores por sua economia se renovar em 2021, atraindo um volume recorde de investimentos estrangeiros nos últimos anos. E alguns dos motivos é que concentra em seu território algumas das maiores e mais inovadoras empresas do mundo, além das duas maiores bolsas de valores a nível mundial. Além disso, possui o mercado interno mais desejado do planeta, já que em valores este é o maior dentre as grandes economias. E uma das suas vantagens para os investidores é a estabilidade do país e o baixo risco em comparação com países emergentes. Por este e vários outros motivos, em 2021, os Estados Unidos foram o maior receptor de investimento estrangeiro direto. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus